Bom dia, boa tarde, boa noite. O Whindersson Nunes deitou na paródia que ele fez do Raikais, hein? E essa semana o Construir de Rima é sobre isso, paródia. Quarta-feira, 8 horas da noite, nós vamos falar sobre isso, paródia. Todo mundo já fez uma paródia, já viu uma paródia, curte. É um tipo de intertextualidade, que é quando o texto interage com um texto original, né? E vamos falar sobre outros tipos de intertextualidade também nesse vídeo. Não perca, tá? Muito massa. Valeu! Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Construir de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima... Tchau! Tchau! Tchau!